A sua empresa está preparada para as fraudes durante a Black Friday? Eu sou Bruno Alturiung, estou com o Felipe Tomé e esse é o tal do Hack. Felipe, brigadão por estar de volta aqui, né? Ficou uns episódios de fora, em off. Pois é. A gente está com o Tiagão aqui, a gente vai bater um papo bem bacana com relação a isso. Tiago, brigadão por ter aceitado o nosso convite para estar aqui, é uma honra estar com você. Obrigado a você, Bruno. Prazer, Felipe, conhecendo pessoalmente aí. O Bruno, a gente sempre se fala remotamente, agora pessoalmente. Obrigado pelo convite, gente. Muito bacana, viu? Queria entender, queria que vocês dessem uma introdução aí até para o pessoal para entender o porquê que a Black Friday é tão perigosa para a cibersegurança. O que faz ela ser tão visada, né? Quer começar? Posso começar. Bom, antes de mais nada, né? Eu hoje estou dentro na Edvelho, sou um diretor executivo na Edvelho, ajudando clientes de vários setores e, claro, varejo e e-commerce também entra ali na nossa gama de clientes. E antes disso, Bruno e Felipe, eu trabalhei na Akamai durante oito anos. E ali sim, principalmente no começo, meu começo de Akamai, eram várias empresas de e-commerce que dependiam da Akamai para fazer seu negócio. Falar de Black Friday, então, era crucial ter Akamai por dentro. Ou, na época, não tinha tantas CDNs, né? Ou AFS de nuvem como tem hoje. Então, era crucial para um bom sucesso ter uma plataforma dessa por ali. Respondendo direto a sua pergunta, cara, poxa, é o maior momento de compra, né? O maior momento de oportunidade que um fraudador, por exemplo, depois a gente chega no hacker, mas antes disso, né? O fraudador conseguir a atenção daquele público que está ávido para comprar, né? É o primeiro passo. Então, como é que você evita fraudes baseada no que as empresas já estão fazendo? As próprias empresas já estão divulgando mais, já estão indo mais para a mídia, mais para a mídia social e tudo mais, anunciando seus produtos e suas promoções relâmpagos. E isso começa a gerar, sim, essa preocupação grande com fraude, e aí entrando na segurança também, né? Como é que você gera, por exemplo, um URL ou um link muito rápido para mandar para um cliente uma promoção específica daquele produto, né? Que tem que sair rápido, né? Então, isso pode gerar e gera muita fraude e muita preocupação com segurança. Ser invadido nesse momento de Black Friday nem é tanto o pior dos casos. É exatamente isso. Roubo de cupom, por exemplo, de desconto, usar links maliciosos para poder roubar essa, né? Fazer um phishing ali com aquele usuário. Phishing de WhatsApp, então, nem se fala, né? É a minha época, está aí, 50% de desconto. Então, as maiores preocupações durante a Black Friday vão muito mais no sentido da fraude e dessa preocupação do que o ataque propriamente dito. Se você atacar o cara, vamos pegar um ataque volumétrico, por exemplo, você vai deixar o cara indisponível, né? E, claro que vai gerar ali um prejuízo que é grande, porque é um momento de compra grande, mas a grande preocupação está em estar estável e com os clientes, de fato, vindo e comprando, né? Você e o Felipe já teve um pouco de experiência também no setor aí, né? Legal. Bom, é muito bom estar de volta aqui e num assunto tão legal, assim, que gera muita preocupação, gera muito hype nas empresas. As empresas, nesse exato momento, outubro, que a gente está gravando aqui, já começam sua preparação para a Black Friday. Mas trazer um pouquinho de história, né? Da Black Friday, de onde que surgiu? A Black Friday surgiu lá fora com o ato de queima de estoque pós ação de graça. Então, nesse movimento de você queimar o estoque, você chamar o público para você renovar ali, trazer novidades ali para dentro do seu comércio e simplesmente queimar mesmo o que você tem guardado, o público já guarda uma grana desde o começo do ano para ir lá e adquirir alguns bens que são ali consideráveis, né? Então, linha branca, eletroeletrônicos e eletrônicos celulares e tudo mais. Então, isso daí já é um movimento de mercado ali. Então, já é uma ansiedade do público em querer comprar o seu sonho de consumo desde janeiro até chegar lá no finalzinho de novembro, né? Então, a gente queria me apegar nesse aspecto psicológico de ancoragem que a população carrega do começo do ano até a Black Friday. Pois bem. Posso só adicionar um ponto nisso que é muito legal? Diferente, né? Como você comentou, né? Esse movimento que surgiu nos Estados Unidos e a grande comemoração deles é na Thanksgiving e vem logo na sequência. No Brasil, como surgiu esse momento para cá, para essa venda, é um pouco reverso, né? É a galera comprando para o Natal, é a galera comprando para preparar a casa. Já que vai ter, né? E eu tenho que... Eu sempre tive ali minhas compras em dezembro, eu estou praticamente em dezembro e eu concordo plenamente com você. Virou um hype de comprar para o próximo. Exato. E aí, onde que entra, né? Então, assim, ancorando no fator psicológico da ansiedade da compra, tem alguns fatores que se somam. Uma curiosidade que eu já falei aqui até em outro episódio, que o maior volume de ataque no Hemisfério Norte acaba acontecendo em maio, porque é a pré-férias do verão de lá. E no Hemisfério Sul acaba acontecendo também entre outubro e novembro, que é a preparação do verão daqui. Ou seja, os atacantes estão coletando dinheiro para poder sair de férias em dezembro e janeiro. Esse é um segundo fator. E o terceiro fator também, e aí envolve todo mundo, que é a preparação que você bem trouxe aí, a preparação para o Natal, né? Para presentes, enfim, terminar o ano com seus bens ali. Quando você tem esse cenário, a exploração do ser humano, ela é latente. Ou seja, os ataques, eles começam por onde, geralmente, na Black Friday? Phishing. A boa parte da entrada dos ataques é phishing. Existe a natureza de Denial of Services, do DDoS, para poder tirar aquele e-commerce do ar. Existem ataques em que buscam fraudes, e ali é um ataque um pouco mais elaborado. Mas do grande volume, a gente está falando de phishings. Então, se você tem uma boa preparação de phishing ali, você já matou metade do seu problema. Se você tem uma camada de proteção que te segura o tranco de ataques de Denial of Services, você matou, sei lá, mais um terço ali. Então, assim, sobra ali o foco para você canalizar a sua energia muito em fraude. Então, existem outros ataques? Existem outros ataques. Mas, basicamente, esses três grandes epicentros aqui é o que corresponde à complexidade, não estou trazendo a simplicidade para o período, mas a complexidade do que envolve a Black Friday. Então, a ancoragem que eu puxei ali de fator psicológico é muito disso. O ser humano, nessa época, está muito vulnerável à ansiedade de compra e não precisa muito para que caia num golpe de engenharia social, num phishing, num SMS, num WhatsApp que se manda ali com o link. Aproveita a promoção do seu celular que você tanto quis por R$ 1.200. Nossa, é para agora. Pum, já era. Não sei o que está. E você linkou com o phishing. A gente está na geração, no ano, provavelmente, do maior hype que é a IA Generativa. Eu queria entender de vocês como que, a partir de deepfakes, deepfakes por voz, por vídeo, essa Black Friday vai ser até mais perigosa, de certo modo, para isso. Porque antigamente, ele tinha todo um trabalho para fazer esse golpe. Hoje, a gente vê deepfakes muito bons. Ele vai poder fazer um deepfake facilmente. Ali não é um grande especialista, é um cara qualquer. E qual o perigo disso? E como que as empresas podem se prevenir disso? E quando você pega, principalmente, um deepfake, a gente vê hoje a quantidade de pessoas que confiam em celebridades ou em youtubers e tudo mais da vida que, sinceramente, muitos... Eu desconheço quem são. Eu só vejo depois, no caso de polícia, aparecer o nome que eu nem sabia quem era. E acabam confiando. Então, assim, é mais fácil hoje em dia, o meu ponto é, era muito mais complicado você usar lá a imagem de um ator global, que a pessoa poderia desconfiar daquele ator global. Por que esse cara está me falando vender um celular? Porque o cara está na novela. Por que tem a ver? Hoje em dia, não. É muito fácil, né, cara? Qualquer youtuber, qualquer influencer hoje que está ligado à tecnologia ou está ligado à linha branca, que o Felipe comentou, ou roupas, se é fácil você fazer um deepfake dali e esse cara gerar esses... Isso vai ser muito difícil, Bruno, porque acaba que a pessoa está indo direto no consumidor, né? Não está passando... A empresa não está sendo... Como é que ela consegue conscientizar? É o papo que a gente estava tendo um pouco antes, né? Como é que uma empresa consegue conscientizar os seus clientes de que ela só faz as mensagens ou só faz as promoções e tudo mais através desses meios, né? Ou nesse formato, pelo menos. Ou eu não contrato essa pessoa para fazer. Então, isso é muito difícil de controlar. Não sei aí, Felipe, se você tem alguma... Não, e assim, hoje como que... Como que são os artifícios que auxiliam muito esse aspecto, Bruno? Eu até estava comentando essa semana... Eu dei uma palestra para os alunos da Fatech de São Caetano e a gente estava falando exatamente desse assunto de como a inteligência artificial ela está sendo utilizada para os dois lados. Para o lado da defesa e para o lado dos atacantes. Assim, munição para os dois lados. No aspecto de phishing, um exemplo básico. Eu posso entrar no seu LinkedIn, gerar o seu currículo em PDF, mandar para IA avaliar, faço uma impressão em PDF do site do seu Facebook ou de alguma outra rede social. Também, mesma coisa, eu coloco para a IA avaliar e falo, traço o perfil do Bruno e me fala três assuntos que ele mais gosta de conversar. E aí a IA vai falar jornalismo, futebol e viagens, por exemplo. E aí, com isso, me dá uma ideia de cinco mensagens que eu posso convidar o Bruno para participar desses assuntos que ele gosta junto comigo. E aí ela vai te dar 15 mensagens, opções. Eu adapto as 15 mensagens com um link malicioso e mando, Bruno, eu fiquei sabendo que vai ter uma viagem muito legal, barata. Olha o link aí. Está feito. Então, a inteligência artificial... Em minutos, né? Em minutos, ela está rápida. E pensando isso no micro, pensando no coletivo também. Imagina que eu faço isso com o Bruno, com o Tiago, comigo, com todos que estão aqui à cerca e falo, produza essa análise e quais são os tópicos em comum dessa sociedade que eu te enviei os dados. Ah, os tópicos mais em comum são futebol, videogame e tecnologia. Ok. E aí vai... E aí vai... Por aí vai. Então, os golpes, né? Os ataques de phishing e de spear phishing, principalmente, eles são muito mais certeiros porque a inteligência artificial dá maior direcionamento e análise complexa para traçar o perfil da vítima em questão ali. A gente está falando muito de um pequeno fraudador, até porque a IA está muito acessível. Vai ser um cara que não é um especialista em tecnologia, não é um grande hacker, não é um grupo... hacker montado por trás, não é. É um cara simples, né? E eu queria entender de vocês também daí é como esse grande hacker pode ser um perigo nesse momento. As empresas talvez não fiquem ocupadas demais tentando conter essas pequenas fraudes e deixem de olhar às vezes para o grande hacker. Chega a ser um problema isso? Você acha que eles também, esses grupos de hanser, se aproveitam desse momento ou não? Eu acho que são momentos em paralelo nesse sentido, né? Quando a gente entra em fraudes e, por exemplo, hanser, que são coisas em paralelo e as empresas, sim, fazem a preocupação dos dois, né? Fazem essa proteção, essa análise ou esse aumento de segurança baseado em profissionais diferentes para olhar questões diferentes que são relevantes, né? Não dá para deixar a porta aberta ou menos olhada ali num lado de proteção de infraestrutura para a hanser quanto para a fraude, né? Então, até os times e ferramentas são usadas de formas diferentes para isso. Então, são olhadas, sim. Mas, de novo, né? Uma coisa é, por exemplo, o cara receber lá uma bote pesada no login para esquentar cartão de crédito ou para fazer compras mesmo em envio, né? Que acontecem também. Isso o cara tem como várias ferramentas para se segurar disso, né? E o ponto que eu volto é como é que esse cara da fraude, especificamente, orienta o seu cliente a não cair em fraude de um site que não é dele, né? no phishing que caiu e tudo mais. Claro, existe aí, né? Ferramentas também de threat intel que conseguem olhar sites que são fakes e tudo mais e tentar fazer take down e tudo mais. Enfim, mas isso com o tempo, né? Então, no dia da Black Friday é muito difícil se pegar esse tipo de coisa, né? Exato. A prevenção ela é o principal artifício aqui. A gente estava falando já em episódios que a gente comentou sobre conscientização uma das dicas ali, né? Ah, é... Fraudes sempre vem com linguagem agressiva e imediatista. Imediatista, isso aí. Vem com erros de escrita e crassos, assim. Vem com quebra de formato formatação e remetente. Se o atacante resolver o problema do remetente e mandar a IA atenuar um pouco a sua mensagem com correção e numa linguagem adaptada ao perfil da pessoa acabou. Então, assim, a complexidade está ficando muito grande. E aí, dentro de casa é muito mais complexo você educar o colaborador. É muito simples. Uma semana da Black Friday você chamar os seus colaboradores e falar presta atenção em e-mails dessa natureza desce, desce e desça. Se tiver erro assim, se tiver mensagem assado, se tiver boletos para você pagar e tal, desconsiderem, avisem, reportem como phishing. Hoje não é tão assim. Então, com essa complexidade, como que você vai trazer, sabe? E aí, eu queria te perguntar, o que você acha em termos de Black Friday? Ele, a gente falou lá sobre a questão humana, o vínculo humano com tudo isso, mas na ponta ali, você acha, aí, trazendo também que não tem certo e errado, opinião sua, o que você acha que para esse momento imediatista na trincheira ali? O que que tem mais peso? O fator de capacitação humana ou capacitação tecnológica? Pô, cara, boa pergunta. Antes de mais nada, mesmo chegando no momento imediatista, acho que você colocou uma palavra muito boa, que é a prevenção, né? Então, se preparar antes e fazer muitos testes de coisas que você não faz no dia a dia, né? É um período diferente, é um período que não é só o volume, né? Muitas vezes, aquele seu cliente, por exemplo, ele compra aqueles produtos corriqueiros e na Black Friday ela compra uma geladeira que nunca comprou ali, né? Então, é difícil você fazer essas análises comuns de fraude nesse dia. E você tem que testar isso nesses programas antigamente. E aí, a IA pode ajudar um pouco nisso sim, né? Assim, baseado no perfil do cara, onde ele pode expandir? Onde que ele poderia? Isso é um modelo de fazer muitos testes, né? Previamente, acho que a gente comentou aqui, a gente está gravando em outubro, provavelmente, provavelmente não, com certeza, vários e-commerces e vários varejos estão fazendo esses testes hoje em dia. Então, desde a infraestrutura externa, com o site ficar no ar, responsivo e tudo mais, até concluir a compra, mas também com esses testes de fraude e tudo mais. E aí, eu acho que, nesse ponto, empresas que conseguem usar a tecnologia a favor para fazer esses testes, é como se fosse ali um Red Team da fraude, consegue ter uma saída melhor, consegue ter uma preocupação melhor. Eu comentei que eu trabalhei na Camargo há 8 anos atrás, há 8 anos, 10 anos atrás, quando eu entrei lá, era bem diferente o mercado para isso. Aí sim, não tinha... Claro que sempre existia o phishing, claro que sempre teve essas coisas, mas a preocupação grande era, de fato, o ataque nas empresas. Era a empresa ficar fora, era tudo cá. Então, por isso que fazia muitos testes ali, principalmente de carga, ainda fazem hoje, claro, mas... E que muita coisa dava errada, muita coisa dava errada naquela época, porque se preocupava tanto com a performance do site, que hoje já está muito mais controlada por essas empresas, quanto com os ataques propriamente ditos. E, assim, se o cara cai ali, fica fora, que não seja nenhum ataque, que seja mesmo usuários legítimos acessando, porque ele fez uma promoção boa e ele cai, ele perde toda a promoção. Ele perde todo o dinheiro investido. Hoje em dia, essa preocupação é um pouco diferente. As infraestruturas estão diferentes, existem vários sites construídos de forma muito resiliente hoje, com seguranças em várias camadas mesmo feitas. Então, claro que existem os testes, mas isso a gente vê muito pouco hoje, o site caiu por acesso. Então, a preocupação acaba caindo nesse ponto, vamos colocar aí como as fraudes e tudo mais. O momento imediatista chegando nesse ponto, Felipe, todo o time tem que estar meio que já treinado para isso. Quais são as variáveis que a gente não pensou que podem acontecer nesse momento aqui? Tanto de compra quanto de fraudes, mas também essas de ataques de phishing que você comentou. Pode não ser só um phishing ali, pode ser alguma aplicação nova ou algum parceiro do e-commerce tentando acessar de uma forma diferente. Então, tudo isso tem que ser, o time tem que estar muito ligado nesse momento. E eles ficam ali, claro, é um momento que, principalmente na quinta-feira às seis horas da tarde, sete horas, vai até sexta, meio-dia, é o pico de preocupação de todo mundo para esses momentos mesmo. Porque aí depois ele deixa de ser imediatista, ele passa a ser corriqueiro porque já passou algumas horas do estresse ali de acessos iniciais. Então, é difícil, cara, não é tarefa fácil não. para quem você conversa que é do mercado de varejo e tudo mais, as primeiras horas ali de preocupação com tudo isso e na área de segurança é muito grande. Qual o tempo de preparação de um varejo para esse tipo de evento? É anual ou é meses antes? Depende muito do mercado. Depende muito do varejo de venda de produtos de caixinha até varejo que tem um pouco mais de encantamento de cliente. Mas, geralmente, a preparação ela começa uns dois meses antes, um mês e meio antes e se intensiva durante a semana. Durante a semana vão ocorrendo alguns picos onde as empresas elas acabam testando sua estratégia comercial em alguns pedacinhos que ela vai soltando para o cliente. Então, a Black Friday ocorre na virada da quinta para a sexta. no domingo para a segunda solta um cupom para um determinado produto de fone headset. Headset com 35% de desconto. E aí vai atrair alguns clientes para testar, por exemplo, a sala de espera que tem em algumas tecnologias de ad ou coisa assim só para ver se a mecânica está funcionando bem e se realmente o público está aderindo à linguagem da comunicação. até que se chega na quinta-feira e aí geralmente as empresas fazem a virada presencial, remota, com os times inteiros ali olhando para a monitoração para acompanhar o que tem ali de adverso. mas na média de um mês e meio é onde se intensivam as ações. Lembrando que é um evento Bruno e Filipe que ATI e segurança e aplicação e infraestrutura são suportes desses caras. O evento é comercial, é de produto, é de marketing e é uma época que o marketing fica maluco assim, cara, não vamos fazer isso aqui agora como o Filipe comentou. Testa esse negócio, cara, não deu certo, o marketing tem que bolar uma coisa nova ali, para poder lançar alguma coisa diferente e aí muitas vezes não é simplesmente usa a mesma URL, a mesma infraestrutura, a mesma aplicação e está tudo certo. Não, porque às vezes o produto que ele tem, cara, não é dele, ele tem que conectar via API com outro fornecedor dele, ele tem que checar se aquilo está válido, o meio de pagamento que ele aceita não é em 10 vezes no cartão, é só Pix, enfim, tem toda uma complexidade que o marketing a gente quer vender e só para ter uma ideia, complementando um pouco uma visão de negócio assim, se a gente dividir o ano igualmente, a gente está falando de um faturamento esperado de 8% ao mês, 8% é o resultado do ano, 8% ao mês é o resultado do ano. As empresas geralmente no setor de varejo atendem ali de 14% a 21% do resultado do ano nesse período de pré-Black Friday, Black Friday e um período pós ali, mas é tudo tratado como Black Friday. Então, é um período tenso ali de resultados. O marketing está aflorado ali, trabalhou, o marketing sim trabalha com um pouco mais de tempo para ter viabilidade com cadeia de suprimentos, com fornecimento, com novos produtos e tudo mais para chegar empacotado lá na Black Friday. Então, não pode dar errado. E aí, com isso, quando você chega para essa missão que está todo mundo com expectativa alta, a área de tecnologia e segurança é posto à prova ali. Total. Confiamos em você. E é onde que a missão é dura. É. E assim, existem muitas, principalmente no varejo, muitas vezes, o próprio, às vezes, um fornecedor de TV liga para esse varejista, cara, eu consegui aqui um preço imperdível de, sei lá, mil TVs. Você consegue fazer isso hoje? Tem que fazer, cara, tem que fazer, né? É como o Felipe comentou, ali está o suprassumo do faturamento anual, né? Então, como é que a TI vai atrapalhar um negócio desse? Cara, ou o contrário, o produtos conseguiu com o fornecedor mais mil peças, tem que colocar para rodar, não tem jeito, né? Então, a imagem tem que estar perfeita, tem que subir no site, tem que estar seguro, tem que estar com o link patrocinado ou não, enfim, tudo isso gera em torno do que você falou, é a galera postar a prova ali na rapidez e no atendimento do cliente interno dele, né? Então, não pode falhar, é isso aí. Bom, chegando ao final aqui do nosso episódio, eu queria saber de vocês dois de certo modo uma dica aí então para o pessoal que está ouvindo a gente da audiência, o que eles podem fazer, qual a dica principal que vocês dariam para o siso do varejo que está ouvindo a gente agora? Olha, uma das coisas que eu posso recomendar é que não subestime a capacidade humana, nem para o positivo, nem para o negativo. Isso quer dizer o quê? Que se você confia nos seus usuários e no seu time de defesa, eles são altamente capazes de defender a sua empresa, desde que estejam bem municiados com informação e com ferramentas, mas eles conseguem sim. Então, confie neles, mas também não subestime quando não estão bem municiados e principalmente, Bruno, a gente estava falando aqui no off, é a questão do burnout. É provado que profissionais de tecnologia, 80% dos profissionais de tecnologia, eles vivem sob situação de estresse extremo e 80% dessas pessoas, dos 80%, cometem erros em que acaba trazendo problemas em decorrência desses bypass de processo ou desleixo com manuseio de senhas, coisas que a gente já viu no mercado algumas vezes. Então, a capacidade do ser humano também de causar um problema ainda é grande. Então, minha dica principal é, você passou o ano inteiro se preparando com processos, com treinamentos, com ferramentas, com projetos, com novas tecnologias, com desenvolvimento seguro, foca um mês antes da Black Friday até chegar à virada no ser humano. Seja ele do time de segurança, do time de infraestrutura, quem está ali no ecossistema de proteção e nos demais colaboradores. Isso, acho que vai ser mais golaço do que uma campanha massiva ali de tecnológica que muitas das vezes pode ir por água abaixo ou por um erro manual, por autoestresse. Depois dessa fica difícil falar. Não, brincadeira. Eu concordo plenamente, as pessoas no final das contas estão ali, a tecnologia está para ajudar, claro, mas pessoas, voltando a uns minutos atrás, as ações são muito imediatistas, então pessoas precisam estar atentas a isso. Só complementando então, entrando nesse termo pessoas, é essa união de time. A gente acabou de comentar aqui que acaba que os clientes são na verdade a área comercial, a área de marketing e tudo mais. Então tem que ter essa interação muito bacana entre os times para ninguém ficar com raiva um do outro, de lá vem um cara me pedir outra coisa, isso aqui não dá e tal. E fazer com que, isso eu já vi no e-commerce quando sei que achei bacana, fazer com que essas áreas diferentes entendam qual é o processo, qual é a, vou colocar dificuldade, mas qual é o trabalho que cada área tem que fazer para aquilo acontecer. Se a gente cria uma campanha nova, o que o marketing teve que fazer, o que o comercial teve que fazer, o que a tecnologia teve que fazer para aquilo acontecer. Então para que esse momento seja mais fluído, mais tranquilo para todo mundo. Não é um período fácil não e na semana é isso, não pode errar. Então todo mundo conecta aí. Perfeito, pessoal. Queria agradecer muito sua participação aqui com a gente, agradecer o retorno do Felipe aqui com a gente também e espero revê-lo em novas entrevistas e podcasts da atenção. Obrigadão, obrigadão a audiência também que estava aqui com a gente hoje. Obrigado, obrigado, Bruno, obrigado, Felipe, de novo. Prazer é meu estar aqui, espero próximos convites, vamos bater um papo aí. Obrigado, pessoal. Dessa vez eu não falei no começo do episódio que o papo prometia, mas entregamos. Entregamos, sim. Valeu, gente. Valeu. Tchau. 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 Tchau.